Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. No programa de hoje eu vou conversar com a vereadora Larissa Gaspar. Ela apresentou um projeto de lei, o projeto número 11, de 2019, e que esse projeto possivelmente vai estar na pauta ainda esta semana, vai entrar na pauta esta semana, e o projeto institui o Estatuto do Parto Humanizado. Vereadora, bom dia, obrigado pela sua presença. Então, o que é inicialmente o parto humanizado? Já que a senhora criou o Estatuto, o Estatuto são várias normas. Bom dia, Paula, agradecer pelo convite. A gente já vem há um bom tempo fazendo essa discussão sobre a questão da humanização do parto. É uma coisa que a gente já trabalhava quando eu estava na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Fortaleza. A gente conseguiu aprovar também ainda em 2017 a lei que cria a Semana de Conscientização sobre o Parto Humanizado, de forma que a Prefeitura possa promover ações que promovam essa humanização, essa sensibilização dos profissionais e o empoderamento das mulheres acerca dos seus direitos, nesse momento tão especial que é o nascimento de um filho ou de uma filha. Então, o Estatuto vem se somar a essas outras iniciativas, trazendo uma série de recomendações para os profissionais da saúde e esclarecendo também as mulheres sobre os seus direitos que muitas vezes são violados nesse momento e que se traduzem na denominada violência obstétrica, que são atos de violência verbal, de impor posições menos favoráveis para o nascimento do bebê, de impor procedimentos sem esclarecer a gestante do que se trata, impor intervenções medicamentosas que às vezes são desnecessárias. Então, o Estatuto vem trazer esses esclarecimentos, orientar as mulheres, fortalecê-las para que elas possam exigir seus direitos nesse momento. Lógico que é um momento que a mulher fica bastante tensa, são muitas emoções, mas é importante que ela tenha conhecimento desses direitos para que ela possa cobrar. Entre eles, a gente destaca também a questão do direito à acompanhante, que existe uma lei específica e que muitas vezes esse direito continua a ser desrespeitado. O direito a ter uma doula, que é uma profissional, que dá um suporte psicológico e emocional à mulher durante a gestação, o parto e o pós-parto. Então, se a parturiente desejar ter uma doula ali para lhe auxiliar, empregando métodos não farmacológicos para alívio da dor, é um direito dela, né? E o sistema de saúde tem que assegurar o cumprimento desses direitos. Exatamente. E a senhora mencionou que existem leis. Agora, eu me lembro assim que lá na Câmara Velha, ainda quando a Luiziane Lins era vereadora, foi instituído um projeto de lei do parto humanizado. Não sei se é do seu conhecimento. Não, não tive acesso a essa iniciativa da então vereadora Luiziane, hoje deputada federal. Deputada, exatamente. E que foi pela primeira vez que eu ouvi falar nessa questão do parto humanizado. Mas, então, no caso, o que o Brasil se destaca, que é o segundo país do mundo em que mais acontecem nascimentos através da cesariana. Isso. E por que isso? A gente, hoje, ocupa esse triste ranking de segundo país no mundo que mais realiza cesáreas desnecessárias. Porque a cesárea, ela é um procedimento necessário quando existe um risco de vida para a mãe ou para o bebê. Então, essa intervenção, esse parto em formato de cirurgia... Que acontece para proteger e salvaguardar a vida das mulheres e dos bebês. Mas, não sendo necessária, aquela mulher não sendo, por exemplo, hipertensa, não tendo diabetes, enfim, não tendo nenhum indicativo de risco. O ideal é que ela tenha realmente o parto normal, né? Da forma mais natural possível, porque o parto normal traz uma série de benefícios não só para a mulher, quanto para o bebê. No momento em que, por exemplo, inicia-se o trabalho de parto natural, o bebê começa a receber uma série de bactérias que vão povoar a flora intestinal dele e que evita que ele venha a sofrer com as cólicas, né? As famosas cólicas dos recém-nascidos. Diminui o tempo de internação das mulheres. Geralmente, as mulheres que têm parto normal saem poucas horas depois do parto do hospital. Com isso, diminui a chance de contrair alguma infecção hospitalar tão presente, infelizmente, nos dias de hoje, né? Nos hospitais, os bebês que já nascem por cesárea desnecessária, eles têm 120 vezes mais chances de contrair doenças respiratórias. E a própria cesárea desnecessária aumenta em até 3 vezes os riscos de morte materna. Então, além da gente ser o segundo país que mais tem cesáreas desnecessárias, a gente também tem um péssimo índice de mortalidade materna, né? Causada não só pelas cesáreas desnecessárias, mas também por elas, né? Então, é importante que a gente possa realmente sensibilizar os profissionais e empoderar as mulheres para a importância do parto normal, mas em sendo necessário o parto cesário, esse parto também tem que ser humanizado, né? Tem que ser feito da forma mais respeitosa possível, assegurando todos os direitos das mulheres. Porque, às vezes, as pessoas confundem, acham que quando a gente fala de parto humanizado, a gente está necessariamente falando de parto normal, e não é isso. O parto cesário, ele também deve ser humanizado, né? Seja parto normal ou parto cesário, ambos têm que ser humanizados. Ou seja, ambos têm que ser realizados respeitando os direitos das mulheres, né? Tendo uma postura sensível diante daquela situação tão especial, né? E os profissionais também buscando fazer ali os procedimentos necessários da forma mais humana e respeitosa possível. E no caso, assim, muitas mulheres preferem, no caso, a cesariana, porque não vão sentir dor, mas já existem anestesias para o parto normal também ou não? Existem, né? Na verdade, existem métodos não farmacológicos, inclusive, para alívio da dor. No procedimento de humanização do parto, é muito recomendado, por exemplo, que a mulher caminhe, né? Porque acelera o trabalho de parto. Que a mulher se utilize de instrumentos como, por exemplo, a bola, o cavalinho, que tudo isso vai propiciando uma aceleração do trabalho de parto e também um alívio da dor. Existem também as compressas de água quente, né? Essas massagens que vão ajudando também a diminuir essa dor, a dança. Uma série de procedimentos, né? Que são utilizados, que não são farmacológicos e que auxiliam nessa diminuição da dor e na aceleração natural do trabalho de parto. Exatamente. Agora, é muito comum a gente ouvir assim, dizer que nos hospitais, os médicos também preferem a cesariana porque ela tem uma hora certa para acontecer. Já o parto normal, ele pode se prolongar por várias horas, né? Isso. E o obstetra não estaria disponível esse tempo todo, seria isso? É, existe isso também, né? Muitos profissionais optam pela cesárea porque a agenda, de acordo com sua conveniência, o dia e a hora e faz uma cirurgia em 15 minutos. Enquanto que no parto normal, né? Como você falou, ele pode acontecer em uma hora, em 30 minutos, como ele pode passar de 24 horas, né? Eu mesma, quando fui ter o meu bebê e eu queria parto normal, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto e não tinha, não dilatava, né? Não dilatava, você estava com 2 centímetros de dilatação, então não estava mais aguentando e acabei me submetendo à cesárea, né? Porque já estava com mais de 24 horas de bolsa rota, né? De bolsa estourada e alguns profissionais acham que com mais de 24 horas de bolsa rompida pode haver algum risco de infecção para o bebê. Então, com esse medo, eu estou bem optando pela cesárea, mas mesmo com a bolsa rompida é possível, sim, você esperar mais um pouco, né? Para ter realmente o parto normal, se for esse o desejo da mulher. Então, realmente tem essa questão do tempo, mas o parto normal sempre é melhor para a mãe e para o bebê. Muito bem. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com a vereadora Larissa Gaspar. Aguarde um instante só. Legenda Adriana Zanotto Ecopontos Combate a dengue E prevenir acidentes no trânsito Prefeitura e você, uma saúde melhor É a gente que vai... Estamos de volta com o Plenário da Cidade. Estou conversando com a vereadora Larissa Gaspar. Vereadora, eu só queria abrir um parênteses que nós estamos em uma casa política e o seu partido não passou naquela cláusula de barreira, digamos assim, homem. E a senhora terá que optar por um outro partido. A senhora decidiu ainda ou não? Não, a gente ainda está em fase de discussão porque houve uma fusão, uma incorporação do PPL ao PCdoB no congresso realizado no final do ano passado. Mas é preciso aguardar ainda uma manifestação do TSE sobre se essa incorporação realmente faz com que o partido ultrapasse a cláusula de barreira. Então, aguarda-se ainda um posicionamento do TSE e a fusão e incorporação com a mini reforma que houve em 2017, né, na legislação eleitoral, deixou de ser justa causa para a mudança de partido. Então, para que a gente possa mudar de partido, tem que ter uma declaração da justiça de que essa incorporação se trata de uma justa causa para desfiliação. Então, a gente precisa aguardar ainda esses trâmites para tomar alguma iniciativa. Tá certo. Agora, voltando então ao assunto, né, que é o que a senhora criou o Estatuto do Parto Humanizado. E eu falei na abertura que era um projeto de lei, mas é projeto de lei ou projeto de indicação? É um projeto de lei. De lei mesmo. É, de instituir, né, o Estatuto do Parto Humanizado. Não causa custos nenhum. Não, não implicam custos. Implicam em mudança de postura, né, em sensibilização. São posturas, como eu disse, para os profissionais da saúde, né, e para as mulheres, para que elas conheçam esses direitos. A gente, às vezes, não imagina, Paulo, mas acontecem situações que são verdadeiros absurdos no momento do parto. A gente já recebeu relatos, a gente participa dessas rodas, né, de gestantes, de rodas de mulheres, e a gente ouve muitos relatos. Então, tem situações de que a mulher está ali, obrigada a ficar numa posição deitada, que não é a posição mais favorável, né, é algo que deve ser, assim, muito simples de entender que a posição vertical, né, a gravidade favorece que o bebê saia, nasça mais rapidamente. Então, o ideal é ficar em pé, de cócoras, né, posições mesmo verticais, já mais deitada, na horizontal, não favorece, né, o trabalho de parto. E além das mulheres, às vezes, serem muito coagidas a ficarem, né, nessa posição deitada, tem mulheres que acabam sofrendo intervenções, como, por exemplo, a episiotomia, que é aquele corte, né, na vagina, que se diz que é para facilitar a passagem do bebê, mas aquilo é doloroso, aquilo tem uma recuperação lenta, né, machuca, e não tem necessidade, na maioria das vezes, né, a mulher, o corpo dela está amaldado para conseguir dar a luz ao seu filho, como ele é. Então, só mesmo numa situação excepcional, é que há necessidade dessa episiotomia, e muitas mulheres são submetidas à episiotomia sem sequer serem comunicadas, né, tem relácio de mulheres que estavam ali deitadas, e quando viu o médico lá com aquele bisturi para cortar, doutor, o que o senhor vai fazer, né, não se preocupe que eu sei o que eu estou fazendo. Claro que o médico tem todo um conhecimento, ele é formado, né, para realizar aquele trabalho, mas as mulheres também têm o direito de saber, aqui estão sendo submetidas, né, ela tem autonomia sobre o seu corpo, e é um direito delas decidir se quer ou não realizar uma episiotomia. Então, é importante que haja essa comunicação, que haja esse esclarecimento, olha, senhora, a gente está avaliando que é importante fazer esse corte, a senhora autoriza, né, as consequências são essas, a recuperação é assim, então tem que ter esse processo de esclarecimento para a mulher ter condições de decidir se ela quer ou não se submeter àquilo. E também existem relatos, assim, de casos em que o marido, né, queria acompanhar ali aquele momento do nascimento, e muitas clínicas, muitos hospitais sequer permitem isso, mas isso já está sendo abolido aos poucos, né? É verdade, já existe a lei do acompanhante, né, conhecida assim, há bastante tempo, que garante a mulher ter um acompanhante de sua confiança, seja sua mãe, seja sua irmã, seja seu marido, né, a maioria das vezes são os maridos, eu optei, quando tive meu marido, por meu marido ser meu acompanhante, mas eu tive também a dola comigo, briguei para ter a dola ali presente, me dando aquele suporte psicológico, né, emocional, faz muita diferença, só uma segurada de mão faz muita diferença para você ter aquela força necessária. Então, muitas vezes, a lei do acompanhante, ela é descumprida, né, os hospitais alegam questões infraestruturais, mas não tem desculpa, a mulher tem o direito de ter alguém ali do seu lado dando suporte, né, assistindo, acompanhando o nascimento do bebê, tem muito também essa tensão, quando do nascimento do bebê, né, que ele é levado para os procedimentos aí básicos, a gente fica com muito medo do bebê ser trocado, então a presença do acompanhante ali dá uma segurança maior, porque ele vai seguir o profissional com o bebê, né, ver os procedimentos que vão ser tomados, vai também trabalhar para que esse bebê retorne rapidamente para os braços da mãe, porque o contato pele a pele, né, nas primeiras horas do nascimento é muito importante para fortalecer os vínculos afetivos entre mãe e bebê, para estimular a amamentação, é muito importante que o bebê possa mamar já na primeira hora de vida, então, às vezes, né, as pessoas acabam esquecendo e demoram para devolver o bebê, o acompanhante, a doula, estando ali do seu lado, faz com que isso seja agilizado, né, e esse processo seja favorecido, né, de fortalecer esse vínculo afetivo entre mãe e bebê, que vai ser tão importante para o desenvolvimento daquela criança. Exatamente, e a sua expectativa, assim, com relação à tramitação, à discussão e votação, qual é? A minha expectativa é bem positiva, Paula, eu acho que a maioria das pessoas compreende a importância de uma iniciativa como essa, né, a maioria das pessoas passa por essa situação de gravidez na sua família, então, eu acho que todo mundo torce para que as mulheres tenham gestações e partos saudáveis, seguros e felizes, né, porque isso tudo reflete também no desenvolvimento daquele bebê, né, existe uma memória aí que ela é guardada e que é importante que essas crianças, elas nasçam num ambiente seguro, né, num ambiente feliz, num ambiente saudável. Muito bem, e vereadora, só para concluir essa parte do seu estatuto do parto humanizado, o que a senhora gostaria de acrescentar? Eu queria pedir realmente o apoio dos colegas e das colegas vereadoras, né, que esse projeto ele possa tramitar com a celeridade razoável dentro das comissões de constituição e justiça, de saúde e que a gente possa fazer um bom debate no plenário, né, e mais do que isso, porque também não bastam só as leis aprovadas, é preciso que a prefeitura promova cursos de reciclagem, né, processos formativos para os profissionais e que promova rodas de conversa com as gestantes que estão sendo atendidas ali nos postos de saúde, nas maternidades, para que essas mulheres possam conhecer seus direitos, possam se empoderar, né, e ter condições de fazer esses direitos valer ali no momento do parto. Muito bem, vereadora Larissa Gaspar, muito obrigado pela entrevista e parabéns por essa sua ideia, né, de criar o estatuto do parto humanizado. Eu que agradeço, Paulo, e ficar à disposição aí sempre que for preciso. Tá certo, obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.